Olá pessoal, hoje nós vamos conversar sobre arquitetura e permacultura, especialmente sobre bioarquitetura. Meu nome é Soraya, eu sou professora do curso de arquitetura e urbanismo da UFSC. Eu sou a Júlia, sou arquiteta, mestre de arquitetura e doutorando em planejamento territorial. Eu sou a Carolina, eu sou arquiteta e mestre em arquitetura e urbanismo pela UFSC. Então, quando a gente fala de bioarquitetura, a gente vai falar, vai pensar em algumas diretrizes que permeiam esse conceito de bioarquitetura, que passa por utilizar prioritariamente materiais naturais disponíveis ou abundantes na região onde a gente está fazendo a edificação, a construção. A bioarquitetura usa fontes de energia renováveis e evita desperdícios. Respeita as características locais e os saberes ancestrais daquela população que vive no local, que já sabe muitas coisas, muitos modos de construir. Proporciona uma relação de pertencimento e de cuidado do ser humano em relação à natureza. Minimizando assim, então, com essas medidas, com essas diretrizes e princípios, os impactos ao meio ambiente. Então, a gente tem na bioarquitetura várias formas de se colocar e de usar técnicas distintas e materiais distintos. A gente vai detalhar isso melhor ao longo da nossa apresentação. Então, para a gente falar de bioarquitetura, vamos trazer agora no início três aspectos bem importantes. O primeiro deles, que a gente recomenda bastante, é que se faça um projeto. Um projeto é sempre uma atitude sustentável. Quando a gente faz um projeto, a gente pensa antes naquilo que a gente quer construir. A gente desenha no papel, faz uma maquetezinha volumétrica, como está aqui na figura. A gente usa as escalas, ou seja, a gente faz isso numa escala menor. E o papel, a gente pode gastar vários papéis, fazer vários desenhos, que é bem mais ecológico, mais barato, né? Gasta menos energia do que a gente construir alguma coisa errada, ter que derrubar ou ter que conviver com o erro, o que é bastante grave muitas vezes, né? Às vezes até perigoso e insalubre. Então, a primeira coisa é a gente fazer um projeto. Se a gente não sabe fazer um projeto sozinho, é bom e recomendável também pedir ajuda de alguém que saiba, um engenheiro, um arquiteto, ou alguém que tenha conhecimentos na área, às vezes conhecimentos práticos, pode ajudar a elaborar esse projeto, esse desenho daquilo que a gente vai querer construir. E aí a gente parte, né? Para os elementos importantes de decisão de projeto, assim, o que a gente vai ter que pensar para fazer um projeto? A primeira coisa é analisar o terreno que a gente tem disponível para construir. Considerar o sol, a topografia, para onde os ventos principais estão, sopram naquele lugar, o que tem no entorno, na vizinhança, se tem alguma paisagem interessante, se tem alguma vista que eu quero aproveitar, se tem algum lugar que emite algum ruído, ou se tem algum lugar que possa ser mais salubre ou insalubre. Então, prestar atenção no lugar. Tem que estar bastante atento. A gente tem o princípio da permacultura, do observe e interaja, ele é o primeiro princípio que a gente usa quando a gente pensa em arquitetura, em bioarquitetura especialmente. A gente também vai ter muita atenção em relação ao clima local, as variações de temperatura que existem, os períodos de chuva, se tem chuvas intensas, chuvas diárias, se tem períodos de seca, porque os materiais e a própria edificação vão interagir com isso, né? Como que aquele lugar se comporta durante as estações do ano. Isso é fundamental também para a gente fazer uma boa bioarquitetura. E também pensar nos usuários daquela edificação, o que eles precisam, o que eles estão querendo daquele edifício, daquela casa, seja lá qual edifício a gente vai fazer, qual é o perfil, quais são as características dessas pessoas, a idade, as atividades que vão desenvolver ali dentro, quanto tempo vão passar ali, né? E também compatibilizar tudo isso com os custos, qual é, quais são, né? Os recursos financeiros disponíveis para fazer, isso vai ajudar a gente a escolher os materiais, né? Que a gente precisa, o tipo de construção que a gente vai poder fazer, o tamanho e tudo isso tem muita relação com os custos também. Então, a gente tem um método de trabalho, né? Em arquitetura, que a gente elabora um programa de necessidades, que a gente chama, é como uma listinha que a gente vai colocando, assim, essas demandas, quantos quartos, se for uma casa, quantos quartos, quantos banheiros, vai ter cozinha, vai ter, o que vai ter dentro da cozinha, um fogão a lenha, o que que... E a gente vai listando isso e fazendo, então, um programa de necessidades e junto, né? Em paralelo a esse programa de necessidades, um pré-dimensionamento, mais ou menos de que tamanho as coisas vão ser. Então, assim que a gente começa um projeto. E aí a gente define os materiais, os acessos, por onde vai ser a entrada, por onde que a gente vai querer abrir uma janela maior, como que vão ser as circulações, vão ser dois pavimentos, né? Dois andares, vai ter escada, vai ter um corredor. A gente vai pensando nessas coisas mais básicas, para aí já ir tendo, né? Na nossa mente, assim, uma ideia de como vai ser aquela edificação que a gente vai construir. E aí, né? A questão do projeto, né? De planejar antes, evita uma série de erros irreversíveis, como essas imagens aqui, que mostram para a gente, assim, coisas que foram construídas porque não se pensou nelas antes. Foram construídas de forma muito equivocada e causam prejuízos seríssimos, às vezes até inviabilizam, né? A utilização. Imagina o tempo, o dinheiro gasto, a energia gasta, então não é nada ecológico, nem recomendável fazer as coisas sem um projeto, sem um planejamento anterior. É a primeira dica que a gente deixa em relação à bioarquitetura. Bom, como eu tinha falado, né? Uma das premissas da gente pensar em bioarquitetura é conhecer o clima local e fazer uma edificação adaptada, compatível com esse clima do local. Então, se a gente tem um clima frio, a gente vai fazer uma edificação que conserve o calor. Então, né? Se a gente tem até lugares na Inglaterra, que eles fazem habitações e ambientes semi-enterrados para aproveitar o calor, né? Inércia térmica da própria terra. E fazem também, né? Coberturas com... para entrar bastante luz, porque no inverno é bem... tem deficiência, né? De luz, de calor. Então, se faz uma arquitetura adaptada para esse clima. clima. E no clima quente, ao contrário, a gente vai querer que os ventos passem por dentro da edificação, ventilem, ajudem, né? A diminuir o armazenamento do calor e também sombreamentos. Então, a gente faz beirais, né? Varandas amplas para ter mais áreas de sombra, para ter uma relação melhor com esse ambiente. ambiente. Então, o clima local é fundamental para a gente pensar até a forma que a gente chama, né? De volumetria e dos materiais que a gente vai usar na edificação. A gente vai detalhar isso também ao longo da nossa conversa hoje. Então, quando a gente tem uma inadequação ao clima, a gente tem uma arquitetura não sustentável. Então, se vocês observarem, né? Esses exemplos, entre vários outros de inadequação, a gente tem aqui, primeiro, uma casinha que tem na região aqui da Grande Florianópolis, que tem um telhado que é chamado telhado borboleta. Ele tem as inclinações para o meio, né? A gente tem aqui um lugar, né? Perto de Florianópolis, aqui no entorno de Florianópolis, tem chuvas intensas. Então, imaginem o quanto de água se acumula ali naquela calha que deve estar ali no meio, né? Desses dois telhados. Quanto pode ter problemas de infiltração, não tem sombreamento das janelas, não tem nenhuma proteção das paredes, né? Quando tem sol intenso, não tem nada que diminua, né? Essa intensidade do sol. A gente considera uma arquitetura que não interage com o seu ambiente. Do outro lado, aqui à direita, a gente também tem um típico chalézinho de lugares frios, que é também na área aqui da Grande Florianópolis, que é um lugar que tem um clima subtropical. O que acontece com esse tipo de telhado? Na praia, ele pega muito calor, tem uma superfície muito grande de absorção de calor. Então, geralmente, se usa esses chalézinhos de praia no verão. Então, esse chalézinho é um forno. Para sobreviver aí no verão, você vai precisar usar ar-condicionado, ventiladores. Então, vai gastar uma energia. A cor dele também, né? É uma cor escura, uma cor que absorve calor. Então, assim, totalmente inadequado para o clima. Esse telhado bem inclinado, assim, dos chalés é para a neve não se acumular nos telhados. Para a neve bater ali e cair, né? Não ter o peso da neve sendo somado ao peso da própria estrutura da cobertura. Então, assim, não é uma edificação, uma arquitetura compatível com o nosso clima. Da mesma forma que esse edifício aqui no centro, né? É um edifício em São Paulo, em que ele é todo espelhado, é? Tem nenhuma abertura. Então, ele precisa o tempo todo de persianas para fechar a iluminação intensa, precisa de ar-condicionado, porque nem tem nenhuma relação com o clima externo, né? Então, precisa de ar-condicionado, precisa de aquecimento. Ele dá o vidro, um vidro espelhado assim, ele interage com a luz de uma forma muito especial, até para o espaço urbano externo, né? Ele espelha todo o entorno. Então, é nada sustentável. Nada sustentável esse tipo de edificação. Tem até uma legislação em alguns lugares sobre os pássaros, né? Vocês estão vendo que nessa imagem ele reflete o céu. Muitos pássaros batem nesse tipo de edificação e morrem, né? Então, eu tenho uma preocupação muito grande também com essa relação com a natureza da própria cidade, né? Então, são coisas que a gente tem que observar. Outra coisa importante em relação, então, a esse clima, né? No clima que a gente vive aqui, na região de Florianópolis, a gente brinca, né? Que as casas têm que ter bota e chapéu. As edificações têm que ter bota e chapéu. Então, o que é o chapéu? É esse telhado com beiral, né? Um telhado que vai dar uma proteção para a chuva, vai proteger as paredes de chuva e também de sol intenso, vai sombrear um pouco. E a gente tem que ter um afastamento do solo, porque o solo também é bastante úmido. Então, a gente brinca que é a bota, né? São as fundações, né? Um certo isolamento dessa umidade do solo. Então, a gente não vai entrar em detalhes, mas a gente, olhando o tipo de solo e o tipo de edificação que a gente vai fazer, a gente tem tipos de fundação que dão sustentação, que dão estabilidade para edificação. Então, a gente tem que interagir com esse solo e construir uma fundação compatível com esse solo e também uma cobertura compatível com o clima que a gente está vivendo, né? Então, o que a gente pode dizer, né? Que um telhado aqui em Florianópolis é um clima parecido com o nosso, seria com uma inclinação média, né? Com forro, com berais fartos e varandas também, né? Porque a gente tem tanto inverno quanto verão bastante evidentes, né? Pronunciados, tem regiões em que a gente quase não tem essa distinção inverno-verão. Em Florianópolis e aqui nessa região, a gente tem as estações bem definidas. Paredes que garantam maior inércia térmica, né? Então, se a gente tem uma parede muito fininha, a gente tem mais troca de calor entre interior e exterior. Então, uma parede fininha, ela esquenta rápido ou esfria rápido o ambiente, depende de o que está acontecendo lá fora. E se a gente tem uma parede mais grossa, a gente tem uma inércia térmica diferente, né? Então, a gente conserva o calor ou conserva o frescor no verão. Garantir uma boa ventilação no verão, as nossas casas precisam ter aberturas, né? Ventilação adequada, que a gente também vai falar sobre isso. E isolar da umidade do solo, especialmente, né? Aqui, nessas áreas em que chove muito, que a gente tem umidade. Então, a fundação que a gente chama, o pessoal também chama, né? De alicerce, né? Que é o que dá esse distanciamento e essa fixação também, esse equilíbrio da edificação em relação ao terreno que ela está sendo construída. Bom, então, em relação à orientação solar, a gente tem nas diferentes estações do ano um posicionamento diferente do sol, quer dizer, na verdade, é o posicionamento da terra em relação ao sol. Mas a impressão que a gente tem aqui é que o sol, a gente até brinca, né? O sol passa mais baixo no inverno, a gente tem essa percepção, mas é uma aparência só, né? Na verdade, é a relação da terra, o eixo da terra, né? Em torno do sol é que faz essa diferença do posicionamento da terra e do sol. Então, a gente diz que no inverno o sol passa mais baixo e no verão ele passa mais alto. E no equinócio, né? No outono e na primavera, ele passa numa posição intermediária. Esse passa é a nossa impressão, né? Não é o sol que está passando, é a terra que está, né? Fazendo movimento e não o sol. Mas a gente, a gente, né? Da superfície das terras, parece que é o sol que está passando. Então, isso vai influenciar de como a edificação se relaciona com essa iluminação, com essa orientação do sol. Então, a gente vai ter diferenças de aberturas, né? E de fachadas em relação a esse posicionamento do sol. Lembrando que dependendo da latitude de onde se encontra esse projeto, essa casa que vai ser feita, vai variar essa percepção do sol em relação ao lugar onde se está, né? Por exemplo, no Equador, ao invés do sol estar mais inclinado para norte, sempre, né? Então, aqui mesmo no verão a gente tem o sol mais apino, mas um pouquinho mais inclinado para norte. Lá vai ter uma inclinação equilibrada entre norte e sul. Então, tanto as fachadas norte quanto as fachadas sul vão estar ensolaradas em algum período do ano. E já no hemisfério norte, ele já tem o sul, que é essa percepção, né? De onde o sol vai estar mais inclinado. Então, as fachadas que vão receber mais luz no hemisfério norte precisam estar voltadas para o sul. E aqui no hemisfério sul, essas aberturas voltadas para o norte. Então, é muito importante ter a latitude do lugar onde se está projetando em mente. E daí, projetar de forma adequada essa orientação. É bem, isso que a Carol falou, né? Tá aqui. Então, essa trajetória, essa trajetória solar, que a gente diz que é trajetória solar, mas na verdade não é. O sol que está fazendo o projeto é a terra, né? Do hemisfério sul e que depende, né? Da latitude. Aqui a gente tem a latitude de Florianópolis, né? Então, é como se esse desenho tivesse relacionado a Florianópolis, que cada latitude vai ter esse, essa relação diferente, como a Carol explicou. Então, aqui a gente tem, né? Para as cidades, a gente tem as cartas solares, que vão, então, tá, são desenhadas, né? Esse posicionamento do sol em relação aos pontos cardeais, né? Leste, sul, norte, oeste, vão estar relacionados à latitude daquele lugar. Então, a cidades tem cartas solares, né? Que são cartas solares a partir da latitude que essa cidade se encontra em relação ao eixo do Equador, e aí tem as diferentes formas do sol interagir com essas latitudes a partir dos pontos cardeais. Leste, oeste, norte, sul, vão ter incidências cartas solares diferentes nas diferentes épocas do ano, estações do ano, né? No inverno, na primavera, no outono, no verão, vai ser distinto em cada lugar. Essas cartas solares têm essas desenhos mesmo, que são usados em arquitetura, e também tem vários programas de computador que fazem, hoje em dia, essa leitura dessa insolação, né? Dessa orientação solar a partir de cada lugar. Então, aqui a gente pode ver, né? Que a gente pode usar vários recursos, a gente vai detalhar isso também mais pra frente, né? Vários recursos pra nos ajudar a trabalhar em relação a essas fachadas, né? E esse posicionamento do sol. A gente pode usar a arborização tanto no âmbito urbano, urbano, né? Na figurinha ali de cima, a gente pode proteger mais do norte, no caso aqui de Florianópolis, né? A gente pode proteger o oeste com mais vegetação, deixar o norte receber mais sol, o sul deixar bem aberto para receber, porque o sul, na nossa latitude, recebe praticamente nada de sol, mesmo no inverno, mesmo no verão. Então, a gente tem que ir adequando isso nos espaços urbanos e na própria edificação. A gente pode minimizar esses efeitos, né? Colocando varandas, alguns brizes, ou usando a própria vegetação para auxiliar em sombreamento e fazer essas, esse auxílio, né? Para a gente ter uma edificação, então, melhor relação com a orientação solar. Então, aqui algumas alternativas de materiais e soluções na bioconstrução, que são comuns. O banheiro seco, né? Uma solução alternativa, né? O banheiro convencional, né? Que não utiliza água, enfim, a gente utiliza serragem, algum material seco e depois esse material pode ser usado, depois de algum tempo, né? Esse material pode ser usado como adubo. Tem até hoje em dia algumas louças que separam, né? Os crementos sólidos dos líquidos para a gente fazer essa separação e aí faz a destinação diferente, né? Para cada um. Aí aqui a gente trouxe alguns exemplos, né? Uma cisterna, por exemplo, é uma alternativa para armazenar água, tanto da chuva, enfim, ali a cisterna do Iriporã. Essa cisterna é de ferrocimento. Uma outra alternativa ali na direita embaixo é um talude de pneus, né? Que aproveita esse material que não é reciclável, enfim, para conter esse talude da casa. Ali em cima, bem no centro, é um banco que foi feito com material de demolição, isso é no Instituto Saracura, se não me engano. Então, é um material que ia ser, enfim, descartado, ia ser poluí, né? E foi utilizado para ir revestido e virou um banco. Até tem uns pedaços de louça ali, pratos quebrados também, né? Então, assim, várias coisas podem servir para esse reaproveitamento, né? Isso. É, para não virar entulho também, né? Ali também o aquecimento de água à lenha, também no sítio do Iriporã, que é uma forma mais sustentável de aquecer tanto a água como a casa, né? Pode aquecer a casa inteira também. Então, essa é uma forma de não produzir desperdícios, né? E aproveitar a energia. Então, seguindo aqui o princípio integrar ao invés de segregar, a gente trouxe também uma foto lá da Iriporã, que tem a sala, a cozinha, o quarto todo integrado, para representar o que o ambiente da casa, né? Ele pode integrar várias funções. Então, depois vai ter outra figura ele mostrando, né? Dependendo do que a pessoa pretende, né? O que a pessoa quer na sua casa. A gente pode integrar várias funções no ambiente e ter mais conforto, enfim, tanto conforto ambiental, conforto térmico nas edificações. Muitas vezes a gente tem concepções espaciais que partem de uma cultura. Por exemplo, a gente tem, né, na nossa cultura, aí, escravrocarata, assim, zala, né? Como um espaço que, muitas vezes, a gente coloca as áreas de serviço, ou mesmo as cozinhas muito afastadas do restante da casa. Vem de uma herança que a gente nem sabe, às vezes, de onde é, quando as pessoas não entravam nesses espaços de serviço. Mas, na vida atual, a gente, a gente vive com todas as relações da casa ao mesmo tempo. Então, é muito mais interessante a gente ter esses espaços integrados. E, às vezes, a gente vai, compra uma casa, um apartamento e vê que as coisas são muito subdivididas. E isso não é interessante. A gente já teve épocas em que tinham, existiam alcovas, que eram quartos, né, sem janelas. Isso era de uma cultura de que as moças deveriam dormir nessas alcovas, que, geralmente, para chegar a esses quartos das filhas, mulheres, tinha que se passar pelos quartos dos pais. Isso garantia, entre aspas, né, a honra das moças daquela família. Então, são coisas totalmente inconcebíveis hoje, né? Quando a gente tem uma sociedade mais, que não tem tantos empregados, a gente integra a cozinha com a sala, por exemplo, é chamado, por muitos empreendimentos imobiliários como cozinha americana, porque nos Estados Unidos eles não tinham empregadas como no Brasil se costumava ter. Então, são coisas culturais, né, que aparecem, ou mesmo os lofts, né, que vêm de aproveitamento, né, de edificações industriais e que é tudo junto, tudo no mesmo ambiente. Então, são muitos espaços que a gente, e que depois viram moda e parece uma coisa muito, muito sofisticada. Então, são coisas culturais que a gente tem para, para pensar os ambientes, né? Então, tem... A questão do quarto de empregada, também elevador de serviço. Quarto de empregada e elevador de serviço, que também são heranças desse passado escravo-crata que a gente tem na nossa cultura, né, que são inconcebíveis, mas muitas vezes as pessoas reproduzem sem pensar direito, né? Então, a gente sempre recomenda integrar as várias funções. Isso tem tudo a ver com a permacultura e com a bioarquitetura. Então, na concepção dos espaços, também, o retangular é sempre mais prático, né, na questão dos móveis, enfim, e mais versátil, mas nada que impeça um projeto de ser diferente, né? Então, a boa circulação também é o segredo dessa integração, né? Tem uma boa circulação nesses ambientes integrados. E quando o ambiente tem muita circulação, muito corredor, então é porque o projeto não está bom. Alguns critérios que a gente tem que considerar também para construir ou para escolher a sua casa são privacidade, a questão, né, dos vizinhos, se você quer mais privacidade, menos privacidade, né? Essa imagem à direita é uma imagem de um livro que... não é um livro, mas... Um ensaio fotográfico. Isso, um ensaio fotográfico, desculpa, que foi feito em Nova York só de pessoas, de um apartamento que ela tirou foto dos outros apartamentos, dos vizinhos, assim, então, para ver como a proximidade, assim, dos prédios, né, um pouco, né, nos deixa sem privacidade. A parte dos serviços e áreas molhadas também, que geralmente são... a gente agrupa elas num local específico, assim, para ficarem todas mais ou menos próximas para poder economizar em encanamento, enfim, né, as paredes hidráulicas. Posicionamento da caixa d'água, né, escolher um posicionamento quando é preciso uma caixa d'água ou por onde entra a rede, né? Para ser tudo mais centralizado, né, para poder economizar na fiação, enfim. A questão da circulação, como eu já falei, que organiza os espaços, né, então, quanto menos corredores, né, mais integração. Aqui embaixo, à esquerda, tem a imagem de uma casa que é toda integrada, né, sem paredes, praticamente. Na figura à direita tem uma imagem das pessoas no Instituto Saracura fazendo mutirões, né, mutirões de construção, mutirão para fazer banheiro seco, para fazer bioconstrução, que é uma forma de integrar também as pessoas nessa parte da construção. E também pode-se pensar a casa pelos alinhamentos da permacultura, né, zona 0, zona 1, zona 2, pelo tempo de permanência ou por onde se gasta mais energia, né. Geralmente, a zona 0 de uma casa seria a cozinha, que é o local que a gente mais fica, né, e que produz mais energia, e aí pode-se fazer isso para o resto dos cômodos também. Aqui, trazendo também a questão do princípio uso de soluções pequenas e lentas, a gente trouxe sobre a questão de quanto tempo vive uma casa, né. Uma casa, ela é feita para durar bastante tempo, né, no mínimo uns 50 anos, no mínimo. Então, é preferível utilizar materiais com mais qualidade, né, para poder, para essas construções durarem mais e terem mais qualidade, enfim. As paredes, elas respiram, né, então usar tintas à base d'água com pigmentos naturais vai deixar essas paredes respirarem, né, dilatarem, enfim. E essa qualidade dos materiais se reverte em sustentabilidade no futuro, né. Então, quanto mais qualidade, mais vai durar e mais sustentável vai ser. A importância também da utilização dos equipamentos de proteção, né, para construção, que são essenciais, né, para que não haja acidentes. Então, as imagens mostram para a gente, né, uma série de improvisações que não são de jeito nenhum recomendáveis, né, porque a gente tem muitos acidentes na construção civil. O Brasil é um dos países que tem um alto índice de acidentes em construção civil, porque muitas vezes os equipamentos de proteção individual e os materiais e acessórios necessários não são usados, nem mesmo são respeitadas as regras, né, de usar capacetes, luvas para uma série de procedimentos. Mesmo quando a gente está fazendo a bioarquitetura, está trabalhando, né, numa coisa mais, numa construção mais alternativa, é bem importante a gente ter esses cuidados, evitar acidentes tanto na hora da obra, quanto acidentes futuros, né, de fazer instalações elétricas especialmente mal feitas ou com materiais não adequados, pode gerar riscos muito sérios. Então, é bem importante prestar atenção nisso também, né. Então, uma casa, ela deve considerar, né, os ciclos de vida, né, das pessoas que estão habitando, né, e o princípio, né, use a criatividade e responda às mudanças, é muito adequado para isso, né, então considerar os ciclos de dia e noite, os ciclos de dia de trabalho, dia de descanso, né, quantos dias você fica mais em casa, ou quantos dias passa fora, enfim, tudo isso é de se considerar na hora de construir, né, dá para saber qual cômodo vai ser maior, mais bem ventilado, enfim, as estações do ano, né, com os períodos de chuva, períodos secos, períodos quentes e frios, né, e tudo que a gente já colocou lá no início, né, de como implantar essa casa no terreno, e também as fases da vida, né, porque a gente pode ter crianças, ter idosos, enfim, e quem não tem também vai virar idoso, ou vai ter crianças, enfim, então a gente tem que considerar todo mundo que vai habitar essa casa para fazer os elementos que vão estar presentes ali, né, escadas, enfim, redes de proteção, elevadores, enfim, e aí fica a pergunta ali, se você guarda alguma casa em sua memória afetiva, né, a gente sempre tem a casa da avó, a casa, enfim, do pai e da mãe, que é um local de memória afetiva, né, então, para que a gente precisa de energia nessas casas, né, geralmente é ou para resfriar, no caso aqui, a geladeira, né, para guardar os alimentos, ventilador, para quando está muito quente, ar-condicionado, ou para esquentar, né, no caso, o fogão, uma lareira, enfim, e então procurar sempre, né, utilizar e valorizar essas energias renováveis, né, e para isso a gente pode, a gente tem algumas alternativas, como, por exemplo, os painéis solares, os fogão à lenha, né, que é mais sustentável, aquecimento através de mangueiras pintadas ali, né, sempre voltado para o norte, aqui no Ministério Sul, então, essas são algumas formas, né, tem também a energia eólica, utilização de água da chuva, né, que a gente pode utilizar essas energias renováveis nas nossas casas. e também aqui utilizar sempre, valorizar, né, a energia, a iluminação natural, né, sempre tentar colocar janelas voltadas para os locais que mais pegam luminosidade, né, para diminuir o uso de lâmpadas, enfim. e aqui na direita em cima tem uma alternativa de uso de garrafa pet, como iluminação para galpões e garagens, enfim, que é feito com só água e numa garrafa pet, com um pouquinho de cloro para não dar bichinhos, e isso em locais encelerados, assim, consegue iluminar galpões, assim, esses locais mais amplos. E aqui abaixo, na direita, a gente trouxe, né, uma comparativa de luzes, de lâmpadas, né, LED, fluorescente, incandescentes, algumas que já nem são, nem devem mais ser utilizadas, né, essas incandescentes, e hoje em dia as lâmpadas LED são as mais duráveis, né, apesar de não durarem para sempre, mas elas são mais indicadas por terem baixo consumo de energia. Então, a bioarquitetura, ela é bastante influenciada, né, pelas arquiteturas vernaculares de cada local. Então, conforme a professora Saraia comentou, cada local tem um clima característico, logo, as pessoas de cada local foram encontrando respostas adequadas a cada clima, né, então, a gente pode aprender muito tendo em base soluções encontradas, né, popularmente, né. Então, o que seria essa arquitetura vernacular, que a gente chama? É uma arquitetura construída com materiais locais acessíveis, de forma artesanal, né, ou seja, não industrializada, não com altos processos industriais, né, pela própria comunidade, com técnicas desenvolvidas e aperfeiçoadas ao longo de gerações. Então, é muito conhecimento, né, até uma solução simples, né, muitas vezes é um resultado de muitos anos de erro e teste, e que as coisas vão sendo reutilizadas porque elas funcionaram, né. Então, é importante a gente aprender bastante com isso. E essa arquitetura é adequada ao clima local, à geografia, à vegetação local e à vida da comunidade. Então, sempre leva em consideração esse contexto de como a comunidade se organiza, né, como é que é o trabalho, o que é necessário em termos de segurança e como se relaciona também com as formas de subsistência, né, como alimentação, produção, e entre outras questões. Então, aqui abaixo a gente pode ver imagens retiradas, né, de livros, de um livro antigo, que registrou formas de arquitetura, essa é uma encontrada na África, então dá para ver que tem uma conformação bem específica, né, essa imagem central é uma cidade que tem Chibã, que é basicamente vários prédios todos feitos em terra, então também foi uma solução encontrada para o clima local, né, e para o material local, né, então com abundância de terra e com clima muito quente, a solução foi adensar essas unidades, né, de habitação, e porque elas podem sombrear umas às outras, então isso também ajuda em termos do conforto térmico interno das habitações. E uma outra solução, por exemplo, as palafitas, né, então é uma forma de habitar espaços que, sem ter essa solução arquitetônica, não seriam habitáveis, né, e são geralmente comunidades que são completamente ligadas à pesca, né, ao transporte por barcos, né, às vezes são regiões que são alagadiças, então esse tipo de solução é muito inteligente e permite, né, essa integração com esse ambiente. Então, o que seria essa arquitetura bioclimática e bioconstrução, né, a bioarquitetura? Então, seria priorizar projetos arquitetônicos bioclimáticos, que levem em consideração a bio, que é a vida que vai habitar nesses espaços, e o clima, e também preferem sistemas construtivos com baixa energia incorporada, então isso pode ser desde materiais naturais com baixo processamento, até materiais reutilizados. Então, esse alto potencial de reciclagem também é muito interessante, porque a gente vai aproveitar ao máximo essa energia que já foi e gasta, né, então tem que ter esse pensamento energético sempre no que a gente vai fazer. E essa união desses princípios leva a uma redução do consumo de energia, uma redução da emissão de gases do efeito estufa, e de menos produção de resíduos também ao longo do ciclo de vida das edificações. Então, a arquitetura bioclimática, né, como é que a gente pode trabalhar essa questão do bioclimatismo dentro da arquitetura? A gente tem que levar em consideração o contexto climático, a temperatura do ar, a umidade relativa, a velocidade do ar, a radiação solar, a latitude, conforme a professora Seraia também falou no início da apresentação, né, esse contexto do clima local, e o conforto térmico do usuário. A gente tem que entender também que cada usuário vai ter uma expectativa de conforto térmico. Então, tem pessoas que preferem um ambiente um pouco mais refrigerado, tem pessoas que preferem um ambiente um pouco mais aquecido, então, isso tudo são coisas que a gente precisa entender para conseguir projetar esse ambiente que a pessoa esteja satisfeita, né, com o ambiente térmico, e esse é o conforto térmico, o estado ideal, né, de satisfação. É importante considerar que existem aspectos subjetivos em relação ao conforto, que é isso que a Carol falou, né, depende da pessoa esse grau de satisfação. Então, não existe um único jeito de fazer as coisas, né, não é padronizado, é variável. Então, a gente vai entender que esse comportamento térmico vai ser ótimo, ou seja, vai atingir o seu melhor desempenho quando ele possibilitar o máximo de áreas em conforto para as pessoas específicas, né, que estão ocupando aquele espaço, com o mínimo gasto de energia. Então, esse é o cenário ideal, assim, pensando nessa arquitetura bioclimática. Então, a gente tem que entender como é que se dá essas trocas de calor dentro do ambiente construído, né. Então, a gente vai conversar aqui, mas é sempre bom a gente, à medida que a gente for vivendo questões com trocas de calor, a gente ir tentando interpretar elas e trazer para as nossas casas, para as nossas decisões, em termos de como ocupar um espaço também. Por exemplo, a gente pode começar falando pelas trocas de calor, né, que se dão por radiação, condução e convecção. Né, então, a parte da radiação, basicamente, a radiação solar, né, que a gente está falando, a gente precisa, dentro da arquitetura, como é que a gente reage a muita radiação solar, por exemplo, num ambiente que é quente, né, que a gente não quer ganhar calor. A gente vai evitar grandes superfícies refletoras e promover sombreamentos. Então, por que que a gente vai evitar as superfícies refletoras? Que nem aquela imagem que a Soraya mostrou do edifício que reflete o céu, né, ele reflete luz, né, e por isso ele pode estar direcionando luz para outros vizinhos. Então, tanto pessoas que estão caminhando na rua podem ter um ofuscamento, então, ter aquela luz que vem diretamente no olho, isso gera um desconforto, quanto pode ter um sobreaquecimento, né, de outras edificações vizinhas. Então, isso não é recomendado, né. E, para a própria edificação, a gente pensa em ensombramento. Isso quando a gente quer se proteger do calor, né. Justamente para proteger as edificações dessa radiação que vai estar incidindo, né. Então, aí, entram as varandas, entram proteções solares de diversas formas também para, entre os chapéus, né, para se proteger dessa radiação. Então, a gente também tem que pensar que o calor se transmite por condução. Então, por exemplo, na cidade, dá para substituir esse revestimento asfáltico, né, tipo, essa... Enfim, esses elementos escuros que tem e que absorvem bastante calor, e eles também chegam a uma temperatura bem elevada, dá para substituir esse tipo de elemento que vai estar absorvendo muito calor e passando para nós por condução, né. Dá para substituir por pisos claros e mais permeáveis, por exemplo, pensando no ambiente da cidade. E as trocas de calor também se dão por convecção, né, que é basicamente a circulação desse ar e que está também levando calor, né, consigo, né. Então, também dá para evitar alinhamentos ou alturas muito altas que vão provocar pouca ventilação, né, e que isso não vai permitir que tenha uma perda de calor, né, nesses elementos construídos que estão nessas zonas mortas, vamos dizer, né, ou sem diferença de pressão para o vento poder circular. Então, isso são todas as coisas que a gente está trabalhando com trocas simples de calor, mas que, ao olhar para a cidade, ao olhar para as casas, a gente percebe o quanto isso faz diferença no momento de projetar. Então, a gente vai apresentar duas situações, né, pensando dentro da casa, né, de uma arquitetura. Uma situação de troca térmica quando a gente está com desconforto por frio e outra quando a gente está com desconforto por calor. Então, vou começar falando que quando a gente presencia um desconforto por frio, quais são as soluções técnicas que a gente tem para promover trocas térmicas favoráveis, né, para a gente ganhar calor. Então, quando a gente está com frio, a gente quer se aquecer, né, quer diminuir ao máximo as nossas perdas de calor. Então, com a casa é a mesma coisa. A gente vai querer, ao máximo, receber os raios solares, né, a gente vai querer ficar no sol. A gente vai querer resistir às perdas de calor. Então, a gente pode optar por objetos com alta imitância, né, enfim, revestimentos com baixa imitância. De radiação. Por exemplo, um ferro. Um ferro de passar, quando a gente, né, ele está bem quente, mas a gente só sente o calor dele quando a gente encosta. Mesmo quando a gente está com a mão muito perto, a gente não vai sentir que ele está perdendo muito calor. Então, essa solução aplicada à arquitetura pode ser como se fosse um revestimento de alumínio no telhado. Então, entre a telha e o forro, tem essa manta de alumínio que ajuda a diminuir as perdas de calor por radiação. Então, essa é uma solução técnica que pode ajudar nesse momento. Quando a gente está recebendo sol nas paredes, a gente pode optar por materiais que vão absorver esse calor do sol e vão reter ele ao máximo possível para aquecimento da casa. Então, a gente escolhe materiais com alta inércia térmica. Então, a inércia é isso, né, esse prolongamento desse estado com retenção de calor. E a gente também minimiza as perdas por condução. Então, a gente pode fazer isso com materiais isolantes. Como é que funciona esse material isolante? Pode ser como um isopor. Então, quando a gente tem uma caixa de isopor, a gente vai colocar algo quente dentro e esse objeto vai se manter quente por mais tempo. Ou a gente pode colocar um objeto frio dentro e esse objeto vai se manter frio por mais tempo. Então, se a gente usa esse recurso na casa, então, de materiais como isopor, de vidro, né, com esse tipo de característica, a gente vai ter menos trocas de calor e isso pode ajudar em uma questão quando a gente está com desconforto por frio e não quer perder calor, por exemplo. Então, esse é um recurso arquitetônico que pode ser utilizado. E a gente pode minimizar a infiltração também. A gente pode, né, quando a gente está com frio, a gente não vai abrir todas as janelas da casa. Então, a gente naturalmente já faz isso, né? Então, a gente está com frio, a gente vai lá e fecha tudo. Por quê? Porque se houver essa convecção, essa ventilação dentro, a gente vai perder o calor que a gente está querendo manter. Então, isso tudo são estratégias arquitetônicas também, que levam em consideração também o usuário, né, como é que o usuário está interagindo com essa casa para manter o máximo de calor possível, para gerar um conforto térmico. Então, em um momento com desconforto por calor, a gente vai tentar, vai ter outras estratégias que a gente vai usar. Então, quando a gente está com calor, o que a gente faz? A gente vai para a sombra, a gente toma bastante água, a gente não quer ficar com casacos, né, a gente quer diminuir ao máximo tudo que vai impedir que a gente perca calor, né? Então, em termos de radiação, o que a gente faz? A gente pode se proteger dos raios solares, então, isso a gente faz com o sobreamento das casas, varandas, beirais, proteção, né, proteção solar. Vai ter, pode ter paredes mais claras, que vão refletir mais essa radiação solar, e a casa não vai absorver tanto calor. A gente pode ter materiais com maior emitância de calor, então, se eles retém calor, eles vão emitir mais rapidamente, não vão segurar por tanto tempo. Nesse caso, quando a gente quer se proteger do calor, a inércia térmica também é um elemento interessante, porque, ao mesmo tempo que esses materiais, por exemplo, paredes grossas, né, vamos dizer, que tem bastante inércia térmica, eles vão receber devagarinho, vão receber devagar esse calor, vão aquecer lentamente, e vão resfriar lentamente também. Então, durante o dia, quando tá muito quente, toda essa casa, ela vai estar lentamente aquecendo, né, pra daí, quando chega já no, durante a noite, que tá mais frio, ela vai perder calor lentamente, então, ela gera uma estabilidade, né, então, isso é algo interessante, é um recurso biofimático que a gente tem. A gente também quer minimizar os ganhos por condução, então, nisso também a gente pode trabalhar com isolamento térmico, né, que é a mesma questão da caixa de isopor, né, a gente também serve pra impedir que o calor entre, e a gente vai querer promover a ventilação, então, isso é, também é normal, como a gente tá num lugar quente, a gente quer abrir todas as janelas, quer um ventilador, quer alguma forma do ar, tá passando por nós, e retirando o calor que a gente tá tendo em excesso, né, então, isso são estratégias que a gente pode usar dentro da arquitetura, pra promover também o conforto térmico, na situação de desconforto por calor. A iluminação natural, também, conforme foi falado, é super importante aproveitar o máximo possível, é um recurso, né, totalmente abundante, disponível, que a gente precisa aproveitar, né, tanto pra economizar energia, quanto pros nossos próprios ritmos circadianos, né, a gente vai variando, nosso próprio organismo precisa dessa iluminação natural pro seu bom funcionamento, né. Então, a gente tem que entender que, pra fazer isso, a gente tem que ter aberturas dentro da casa, né, tanto nas paredes, quanto podem ser aberturas sanitais, né, que são essas aberturas que ficam em cima, né, dando pro céu. Tem várias soluções de sombramento, diferentes conformações, conforme mostra essa imagem, abaixo, na esquerda, né, então, são diferentes soluções de entradas de luz dentro de ambientes. Então, nessa imagem acima, também, a gente percebe que todas as aberturas, elas também têm que ter um equilíbrio, né, a gente tenta não ter muita abertura, porque, às vezes, pode ser um excesso de iluminação, nem pouca, porque também vai ficar um ambiente escuro. Então, tem que ter uma proporção adequada, né, a cada tipo de ambiente. E também a gente tem que prestar atenção que, no verão, essa abertura vai deixar entrar calor, e no inverno, a gente vai perder calor por essa abertura, porque é um vidro alimento muito fino, e ele não tem bom isolamento térmico. Então, a gente também tem que cuidar com essa questão térmica, né, a gente não vai fazer uma casa toda feita de aberturas, porque a gente vai perder, né, essas várias soluções de trocas que podem nos ajudar. E também é importante, nessa imagem da direita, aqui embaixo, a gente percebe que tem uma proporção também em termos de qual a profundidade do ambiente que essa iluminação natural vai poder atender. Se a gente tiver uma janela, ela não vai conseguir iluminar o fundo de um ambiente. A gente tem um limite ali de até onde essa iluminação natural vai conseguir iluminar. Então, a gente tem também várias opções de controle solar. Dentre elas estão vegetação, né, que podem fazer uma cobertura para proteger essa residência do sol. As venezianas, que são também recursos bem populares, né, para proteção, para controle solar, né, então pode tanto abrir quando tu quiser receber esse sol, quando fechar, quando tu quiser se proteger. E daí, para definir onde que vão estar essas venezianas, se a gente precisa, não, a gente precisa entender qual é essa trajetória solar, do local que a gente está, e qual o nível de permeabilidade que a gente quer. Então, a gente pode ter uma veneziana mais fechadinha, quando a gente não quer nada de luz, né, ou a gente pode ter uma veneziana mais espaçada, quando a gente quer que entre um pouco, né, então isso é um tipo de controle. Os brises, tanto horizontais, quanto verticais, também são uma solução super interessante, porque eles permitem que a gente bloqueie uma parte do sol dessa incidência solar que é indesejada, né, tanto os brises horizontais, eles servem para bloquear essa iluminação do sol que está mais a pino, né, então o sol, quando está mais a pino, ele vai bater nesse brise e não vai entrar para dentro do, da janela, do esse ambiente, e os horizontais, eles servem para bloquear quando a trajetória solar, por exemplo, já está no início da manhã, que só está mais deitado, né, ou no final da tarde, então esses são os momentos que a gente vai, pode usar brises, que geralmente são fixos, mas podem ser móveis também, dependendo da técnica escolhida, e a gente usa eles justamente para ter esse tipo de proteção, como se fosse um boné, por exemplo, né, só que para edificação. As varandas também, os verais são super importantes, muitas culturas são amplamente utilizadas, são esse espaço de transição também, entre o interno e o externo, e elas também permitem esse controle solar, né, que a gente vai poder controlar um pouquinho qual a intensidade da radiação que vai estar entrando no ambiente. aqui a gente fala um pouquinho mais sobre a inércia térmica, ela é uma técnica muito interessante, principalmente para os lugares que têm uma diferença de amplitude muito grande, então os locais que têm os dias muito quentes e as noites muito frias, até, inclusive, se a gente vai fazer uma pesquisa de qual arquitetura que tem nesse local, em geral, são arquiteturas com paredes bem grossas, e com essa possibilidade de fechar tudo durante o dia para as paredes irem absorvendo o calor lentamente e segurando, né, fazendo essa atenuação térmica, e durante a noite, em geral, se abre e daí essa casa vai se resfriando e no dia seguinte ela vai começar o dia resfriadinha, então, para ter todo esse ciclo, né, que vai diminuir esses picos de temperatura, tanto de calor quanto frios, né. O aquecimento solar passivo, né, o que que é? É uma exposição ao sol de algum elemento arquitetônico e nessa exposição ao sol ele vai necessariamente aquecer, né, então, utilizando esse recurso a gente tem o efeito estufa, né, que a gente chama que funciona como esse efeito estufa, que é basicamente pensar um espaço envidraçado em volta da arquitetura que a gente está pensando no momento de muito frio a gente pode fechar esse espaço estufado, deixar a radiação solar passar, esquentar o ambiente interno e por não ter ventilação e pela radiação, né, que é emitida pela casa ficar mais segura dentro dessa estufa, vai gerar um aquecimento por conta da radiação solar, né, e daí já no caso dessa mesma casa, né, tá num período já com clima mais quente, abrir todas as janelas e permitir a circulação do ar. então essa é uma técnica também bem utilizada em climas frios, principalmente. A ventilação, ela sempre é muito importante de ter essa consciência de onde vem os ventos predominantes de cada região e como é que é o microclima, por exemplo, se tem um morro muito grande do lado da casa, provavelmente os ventos naquele local vão se dar de forma diferente do que no local que está aberto, né, numa planície, vamos dizer, então isso é importante para entender no local exato da casa, né, às vezes tem um vizinho do lado que vai bloquear um vento sul, vamos dizer, então a gente tem que ter essa visão do local bem entendida, assim, né. E tem várias formas de a gente organizar os ambientes da casa e as aberturas dentro da casa para garantir que essa ventilação ocorra, porque o vento, ele passa por conta de uma diferença de pressão, então a gente tem que gerar essa diferença de pressão para esse ar conseguir passar pela casa e promover uma boa circulação, promover um bom saneamento dos ambientes também. Então, a gente pode tanto querer promover a ventilação, então, por exemplo, aqui no caso de Florianópolis, a gente tem dois ventos predominantes, tem o vento nordeste, que é um vento mais quente, um pouco mais úmido, e tem o vento sul, que é geralmente uma entrada de frente fria, então é um vento seco e frio. Em geral, a gente quer se proteger do vento sul, porque é um vento que é bastante forte, vem em rajadas fortes, e esfria bastante o cômodo onde a gente está. Então, por exemplo, o que dá para fazer é permitir, claro, que a casa tenha essa ventilação dos ventos predominantes, mas ter algumas barreiras em relação ao vento sul, por exemplo, para a casa não receber esse vento diretamente. E mesmo dentro da casa, dá para pensar em colocar os cômodos menos utilizados, tipo banheiro, área de serviço, depósito, colocar esses elementos da casa para o lado sul, o que é até interessante, porque se há um vento seco, ele vai ajudar a secar essas áreas úmidas. E essas áreas já vão servir como um isolamento, vão permitir que os ambientes mais utilizados, como a sala, os quartos, não recebam diretamente esse vento frio. Isso também tem a ver com a luz, Carol, aqui falando em Florianópolis, porque a fachada sua é uma fachada que recebe pouca luz do sol, então colocar os ambientes de menor permanência das pessoas nessa fachada, como a Carol falou, banheiro, área de serviço, e privilegiar as outras fachadas, norte, a leste, especialmente, para quartos, para ambientes de maior permanência, que tem uma insolação melhor também, mais saudável. Então tem que pensar no vento e na luz ao mesmo tempo. Exatamente. É bem um equilíbrio de informações, então quanto mais se sabe sobre o local que se está projetando, melhor. Então é isso. Observe e interaja sempre. Exatamente. Às vezes, coisas que a gente fala aqui que servem bastante para a nossa região, para outra região já não faz nenhum sentido. Então por isso que é importante não ter mais essa importação de técnicas e tecnologias sem ter esse filtro, né? De onde que eu estou falando? Então, a gente tem esses recursos também arquitetônicos para promover melhor a ventilação. A gente sempre, a gente fala bastante de ventilação cruzada. O que que é isso, né? Ventilação cruzada. Quer dizer que há aberturas em duas fachadas diferentes da edificação, né? Por exemplo, um quarto, vamos dizer, precisa ter pelo menos duas fachadas com abertura para que tenha circulação de ar nesse quarto. Então se ele tiver só uma, não vai ser suficiente para criar essa diferença de pressão, né? Porque o ar vai entrar e vai ficar um bolsão de pressão lá dentro, né? Então se tiver uma entrada e uma saída, vai gerar a ventilação cruzada. Outro recurso que existe também é o efeito chaminé, porque o ar quente ele tem essa tendência de subir. Então se a gente tem essa abertura por baixo e uma abertura por cima, de preferência essa abertura por baixo vindo de onde vem os ventos mais frios, né? predominantes mais frios, vai ocorrer um efeito chaminé do ar quente ter essa tendência de subir e ter um escape nessa parte superior do ambiente. Então ali embaixo ele tem uma foto dos hospitais Sara, do arquiteto super famoso Belé, que ele trata bastante dessas questões nos projetos que ele faz, que permite uma exaustão natural desses ambientes hospitalares e funcionam para todos os outros ambientes desejados também. E evita o uso do ar condicionado, então são estratégias sustentáveis, muito importantes. Então aqui nesse esqueminha dá para ver as diferentes possibilidades dessas aberturas, elas não precisam estar sempre da mesma forma para promover uma ventilação. Claro que dependendo de como elas estiverem, a circulação do ar vai se dar de forma diferente em cada ambiente. A gente pode ver ali na número 1 que essas janelas uma na frente da outra vão promover uma circulação de ar mais forte ali naquela parte central, sendo que as duas partes das extremidades do ambiente vão ficar sem uma ventilação muito efetiva. assim também na 2 também pode você perceber essa mesma ação. Na 3 a gente já tem um um pouquinho uma variação ali já consegue ver que o ar vai dobrar a esquina vamos dizer, mas também vai ficar um cantinho superior ali que não tem uma circulação muito efetiva. Então dentro dessas opções que estão aqui e tem outras tem várias possibilidades a mais a ideal né claro depende do da da conformação do layout interno então tem que ver onde é que vai estar se ali vai ser um sofá se vai ser uma cama o que que vai estar acontecendo ali e se você quer uma ventilação ali às vezes é um escritório então tem vários papéis em cima da mesa você não vai querer que tenha uma circulação cruzada bem nesse lugar onde vai ter vários papéis porque você constantemente vai estar tendo que né catar os papéis que vão sair voando então isso tudo são coisas que a gente pode né que vão se pensando de acordo com cada ambiente e outras coisas interessantes são esses elementos vazados que são os cobogós ou mesmo né diferentes conformações de tijolinhos por exemplo que vão permitir uma diferente tipo uma proteção mas que permite um pouco a ventilação ainda né então dá pra fazer algo permeável também então isso também tem várias várias opções possíveis então né falando de estratégias bioquimáticas vão sempre ser definidas conforme o contexto climático local né então aqui está um exemplo de um de um site que foi elaborado em parceria com o ABE que é o Laboratório de Eficiência Energética da UFSC está nos materiais complementares então confiram lá também o acesso ao site então lá nesse site você consegue colocar a cidade brasileira né que você está e ele vai te dar essas indicações de quais são as estratégias bioquimáticas recomendadas para o seu clima e vai dizer né claro isso é uma média geral sempre para cada projeto vai ter que fazer uma interpretação se é isso mesmo que se quer mas nesse site é bem interessante que já dá umas boas dicas e também já disse assim quantos por cento do ano é em desconforto por frio quantos por cento do ano em conforto térmico e quantos por cento em desconforto por calor então você já sabe quais estratégias vão ser mais importantes no seu local né então aqui em Floripa a gente tem esse desafio de lidar com bastante por cento do ano 40% em desconforto por calor e 43% em desconforto por frio então a gente tem que pensar numa casa que funcione bem nesses dois climas não dá para pensar numa casa que só funcione para o calor e não para o frio porque senão no momento do inverno vai ter muito desconforto e também não dá para pensar numa casa que só tem estratégias para o frio e não para o momento de calor então esse equilíbrio dependendo de onde se está então a bioconstrução como a gente já comentou anteriormente também ela trabalha bastante com esses materiais naturais de baixo processamento industrial e muito inspirado em padrões da natureza como o princípio da permacultura então aqui a gente pode ver por exemplo João de Barro que tem essa construção com terra e faz o seu próprio abrigo com terra o próprio cupim que faz vários cupinzeiros imagina para o tamanho de um cupim o tamanho que não é esse cupinzeiro então faz arranha-céus de terra e os ninhos dos passarinhos que utilizam pá a gente vê vários exemplos na natureza de uso desses materiais então citando alguns materiais mais naturais que podem ser utilizados para construção estão bambu a pedra madeira a terra e a palha esses são os materiais que são mais trabalhados dentro da bioconstrução existem outros a gente poderia citar outros também mas esses são materiais bastante importantes a construção com terra ela é uma técnica muito antiga uma técnica milenar e que tem exemplos que são mais de mil anos que já são patrimônios 16% do patrimônio cultural da humanidade é construído com terra então tem muita durabilidade é uma técnica que deve ser muito respeitada e cerca de um terço da população pode-se dizer que mora ou trabalha em edificações de terra então será que é alternativo mesmo? ou será que é uma técnica bastante difundida bastante utilizada e que a gente pode ter segurança em recomendar e utilizar nos nossos projetos então a construção com terra tem várias vantagens um que ela recula umidade interior ela regula temperatura interior também ela absorve contaminantes filtra radiação tem capacidade estrutural é uma produção com baixíssimo impacto ambiental ela conserva a madeira e os materiais orgânicos que estão dentro dessa estrutura em terra é um material 100% reciclável e biodegradável é uma tecnologia de construção apropriável ou seja as pessoas podem aprender facilmente a fazer e também é muito econômico aqui são alguns exemplos de técnicas utilizando a terra como material de construção a gente vê nas primeiras imagens o COBE que é uma terra plástica então é uma terra que é moldada muitas vezes tem palha nessa mistura e ela vai sendo moldada em bloco conforme a parede desejada ali abaixo a gente vê o adobe que também é uma técnica bem popular que são os tijolos de terra crua tijolos secos ao sol eles não são queimados e também são utilizados conforme o tijolo convencional com assentamento e pode ou não ser estrutural vai variar dependendo do tijolo a gente tem aqui a terra ensacada que são técnicas onde se coloca a terra dentro de sacos podem ser sacos menores até sacos maiores de ráfia e isso também vamos fazendo camadas dessa terra ensacada até formar uma parede essa técnica também pode ser estrutural e quando são esses sacos maiores a melhor forma é fazer casas com curvas essa é a melhor forma estrutural daí isso também entra em relação com ter esse planejamento do que você vai criar na casa depois que tipo de mobiliário tem que ter um planejamento específico para esse tipo de casa com paredes redondas pelo menos embaixo a gente vê o palpique que também é uma técnica bem popular popular no Brasil que é consiste de uma trama de madeira ou de bambu estruturada e o barro vai sendo elevado grudando nessa trama então isso se chama o barreamento então as paredes de palpique não são estruturais mas podem ser utilizadas como paredes de vedação se chama uma técnica mista a taipa de pilão colocar a terra dentro de uma forma e apiloar ela até ela ficar bem compactada e fazer isso sucessivamente até formar uma parede que é basicamente um monolito de terra então também é uma técnica que pode ser usada como estrutural ela pode receber peso e também é bastante utilizada principalmente em locais que tem pouca água porque ela é uma técnica de construção com terra que não precisa de tanta água para ser executada e o BTC é um bloco de tijolo comprimido que é utilizado uma máquina para fazer uma prensagem de tijolos e geralmente vai uma porcentagem de cimento também nessa mistura dependendo do tipo de terra que é necessário e o resultado final é um tijolinho ele não é também não é cozido e ele vai ser assentado conforme um tijolo convencional para formar as avenarias e também pode ser uma técnica importante para fazer construção com terra é muito importante primeiro fazer testes de campo na terra cada terra é diferente a gente vai usar uma porção de terra que não vai ser terra orgânica a terra que a gente fala para material de construção é argila areia e silt e alguns outros minerais não trabalha com a camada orgânica da terra e ela pode variar muito de lugar para lugar então a gente sempre testa ela para ver qual é a coesão dela dependendo da mistura se ela é resistente à abrasão e se ela tem muita retração porque dependendo da técnica isso vai afetar bastante no funcionamento e tem alguns cuidados que são fundamentais para construir com terra que é proteger da água diretamente então proteger da chuva com bombeirado e proteger da água que vem do solo por capilaridade então tem que ter uma boa fundação Calficite é uma técnica é uma mistura de cal uma fibra que é uma fibra vegetal um pouco de cimento e terra essa mistura cria esse Calficite e tem aqui uma receitinha das proporções e com essa massa você vai fazendo as alvenarias as paredes vai fazendo os fechamentos no Saracura tem uma série de construções feitas com essa técnica é bem interessante eles vão colocando uma camada dessa massa dessa mistura e pedaços de saco de ráfia que vão dando esse fechamento também vão compondo essa técnica de bioconstrução e outro material que é muito popular e bastante utilizado na bioconstrução é o bambu para qualquer construção com bambu esse bambu precisa ser tratado porque senão vai ter alguma vai ser afetado por brocas ou por outros funguinhos que pode comprometer a integridade da construção então isso é muito importante junto com a colheita normalmente correta do bambu então o bambu não pode ser nenhum bambu muito jovem nenhum bambu muito velho e existem várias técnicas tanto para tratamento mas para fazer os encaixes qual vai ser a forma como vai se estruturar esse bambu também dependendo do seu diâmetro tem bambus que são maiores como o guádua e outros menores como o dendrocalum então isso também vai fazer diferença no momento de projetar de projetar com bambu então tem que ter esse conhecimento prévio do material também então aqui são imagens que dá para ver esse aproveitamento do bambu tanto estrutural para estruturar telhados por exemplo e também da palha como parte de forro então outro material natural que vai ser utilizado na construção e que tem baixíssimo nível de processamento então eu uso bastante bastante importante nessas técnicas de bioconstrução inclusive aqui embaixo tem também o exemplo de palapique com uma trama bem fechadinha de bambu então assim para cada técnica tem várias para cada por exemplo palapique tem várias formas de fazer então é uma pesquisa bastante interessante também o que é importante a gente considerar é sempre o material que existe no lugar não vou fazer uma casa de pedra no lugar que não tem pedra aí não é sustentável não é o material que define essa relação do material com o lugar e com saber fazer técnico as pessoas saberem lidar com esse material conhecerem ele saberem como ele reage ao ambiente então é bastante importante na bioarquitetura a gente ter essa leitura e essa sensibilidade com o lugar que a gente está porque só vai ser sustentável se tiver um diálogo muito próximo com a natureza desse lugar então a gente tem uma série de recomendações técnicas de estratégias para interagir com o ambiente mas ter uma leitura desse ambiente é o primeiro passo é o passo mais importante então com isso a gente dá assim um fechamento porque as possibilidades são muitas assim como os lugares são muitos é importante conhecer os materiais os climas e as pessoas dos lugares onde a gente vai construir é com certeza uma das coisas bacanas também da bioconstrução é essa relação com a cultura e com a população local então o mutirão é uma prática muito presente na bioconstrução justamente porque é esse momento de compartilhamento então isso ajuda bastante em tornar mais acessível as construções e fortalecer os laços da comunidade em diminuir também na verdade tornar mais acessível uma habitação de qualidade então isso é bastante importante e é um universo tem muita coisa a conhecer a pesquisar e a seguir aprimorando sempre aprendendo a gente vai sempre aprendendo esse conhecimento nunca é fechado então eram essas as informações sobre bioconstrução que a gente queria trazer e a gente segue à disposição e o curso com a nossa com a nossa formação e aí